Estão se levantando, mas você não vai desistir Estão te criticando, mas você não vai desistir Estão lançando pedra em você, mas você não vai se desistir As pessoas estão se levantando, mas você não desiste Estão falando mal de você, mas você não desiste Estão te furando com lança, mas você não sai da cruz Estão zombando de você, mas você não desiste Estão se levantando contra a tua vida, mas você permanece Tá vindo flecha de tudo quanto é lugar Os ataques do diabo tem levantado pra tentar te tirar do propósito As pessoas estão se levantando, é uma luta que você está enfrentando na tua casa É uma luta com teu filho, é um problema com teu pai O diabo está dizendo, não vai voltar Ela vai continuar da mesma forma, ela vai continuar da mesma vida O diabo está tentando destruir a tua vida O diabo está tentando destruir a tua casa Ele está tentando fazer o velho homem ressuscitar Mas eu vim dizer que o diabo vai perder de novo Levanta a mão que eu estou sentindo um negócio sozinho, mas estou sentindo Levante as duas quem tem juízo Se eu sou profeta pra essa noite Menos de 48 horas Você vai viver a maior virada de salvação na tua família Mas só recebe quem faz aquele barulho Que o diabo não gosta Não! Eu vou viver a minha família Obrigado.